Olá! Tudo bem? Eu tô aqui. Oi, gente! Eu estava verificando aqui a posição da câmera. Vamos ver se ela ficou boa. Não costumo muito fazer live aqui no Instagram e vou aumentar um pouquinho. Acho que dá pra me ver, né? Oi, gente! Tudo bem? Aqui. Vou entrar com outro telefone pra assistir também. Ah, ali tá cortando minha cabeça, né? Vamos posicionar aqui pra aparecer tudo, né? Já que aparecer, vamos aparecer tudo. Olá, pessoal! Tudo bem? Agora melhorou, né? Oi, gente! Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vou começar já me apresentando, né? Eu sou a Aline Cake Japão. Eu moro no Japão já faz uns 18 anos e aqui eu trabalho com bolos, dou aulas presenciais e também aulas online com alunos do mundo inteiro. E tô aqui hoje com a nossa parceira Iceberg Chef pra gente decorar um bolo do dia dos namorados com produtos da Iceberg. E aqui uma dica de bolo pra vocês venderem pra casal, né? Que hoje em dia, principalmente com o momento que nós estamos vivendo, tá sendo muito, assim, útil os bolos pequenos, kit pequeno. E vou dar algumas dicas aqui pra vocês, tá bom? Aqui, olha, a Adriana, ela já morou em Toyota. Vamos colocar pro lado de cá. A Adriana já morou em Toyota. Então, gente, e eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês aqui. Olha, aqui, na parte de três pontinhos aqui, tem a opção pra você... Opa, vamos ver se aqui tem. Aqui, na... Nessa parte aqui desse envelopinho, né, que é um aviãozinho, pra vocês enviarem essa live para os amigos de vocês. Qual é a brincadeirinha hoje, né? Vai ter sorteio aqui, vamos ter dois sorteios. O sorteio vai ser pra vocês compartilharem essa live para os amigos de vocês, e vai concorrer a um kit de corantes da Iceberg Chef. O segundo sorteio é pra quem compartilhar tudo, participar do sorteio da Iceberg, quem ir lá no meu perfil depois da live. Agora não, tá? Agora vocês ficam aqui. Ir lá no meu perfil Aline Cake Japão e comentar na primeira foto que tá no meu Instagram, que é a foto da divulgação aqui da nossa live. Tá saindo antes do vídeo? Ué, mas tá normal aqui, eu acho. Vamos ver aqui. Aqui eu acho que tá tudo normal. Então, pra quem ir depois da live, vocês ficam aqui agora. Pra ir depois da live, ir lá no meu Instagram, Aline Cake Japão, comentar na primeira foto que tem no meu feed de notícias, Iceberg Chef vai concorrer também a uma vaga do meu curso Formação Profissionalizante Internacional de Confeitaria. Esse curso é um curso que eu vendo ele no valor de quase 700 reais. Ele tem 180 aulas, tudo comigo. Desde chantilly, pasta americana, doces, ovos de páscoa. É uma formação mesmo. É um curso completíssimo que vocês vão estar concorrendo. É só seguir o meu perfil, ir lá na primeira foto que tem no meu Instagram, arroba alinecakejapan, com um N no final, e comentar na primeira foto que tem lá no meu feed, que é a foto divulgando que eu ia estar aqui hoje, tá bom? E não esqueça de mandar no direct, usar o aviãozinho aqui, que tem aqui, pra mandar pros amigos de vocês, pra concorrer a um kit Iceberg Chef. Então, bora lá, gente. E o som tá tudo ótimo, tudo ok? E eu queria que vocês falassem de onde vocês são, que lugar, porque eu estou no Japão. Aqui no Japão, agora, é 23 horas. É 11 da noite. E aí no Brasil é mais ou menos 11 e pouquinho da manhã, né? O céu não aparece? Uia! Está tudo ok. Olha, Rio de Janeiro! Muito bom! Vamos começar aqui? Eu vou começar nivelando o bolo com vocês. A gente vai trabalhar com bico de confeitar, pasta americana, essência, corante, tudo numa live só. E vocês vão ver, não é demorado. Então, primeiro passo. Eu tenho um chantilly batido aqui. E chantilly, como esse chantilly que eu tô usando já é adocicado, eu não coloquei nada, ele só tá o chantilly. Aí, o que eu vou colocar agora? Como esse chantilly já é doce e a gente quer dar um sabor especial para o nosso chantilly, o que eu vou usar? Essência de leite condensado. Então, gente, essa essência, ela é maravilhosa. Quando eu recebi ela a primeira vez aqui no Japão, eu vou dar uma mexidinha aqui. Esse aqui, você colocar o seu bolo na geladeira, em qualquer lugar, para entregar para o cliente. Quando o cliente abrir a tampa da caixa, vai vir aquele cheiro de leite condensado. Eu falo, nossa! É um cheiro, um aroma, gente, muito, muito bom. E eu adoro. Eu uso em todos os meus bolos a essência de leite condensado nos meus chantilly. E nas minhas massas, eu costumo colocar umas gotinhas de essência de coco ou de baunilha. Varia muito da minha... do recheio, né? Mas, no geral, ou é coco ou é baunilha. Mas é só umas gotinhas que eu coloco na massa. Que, gente, isso é... Isso é sensacional. Ah, eu vou colocar. Eu vou comentar aqui, é... GraeCakes com o meu próprio perfil, tá? Que eu tô com outro celular com o meu perfil aqui. Aline Cake... Cake... Japão. Ó, eu estou nos comentários, tá? Ah, tira os comentários, por gentileza. Ah, gente, isso aí eu... Ah... The Dream... Desculpa, isso eu não vou mexer, porque eu tenho medo de mexer e fazer coisa que eu não devo. Fernanda, umas gotinhas de essência no bolo. Quando você tá batendo a massa do bolo, você... Porque eu faço a massa pandeló, né? A massa pandeló é o ovo bem batido com farinha. E o ovo bem batido com açúcar e farinha, né? Antes de colocar farinha, um pouquinho antes de desligar a batedeira pra adicionar farinha, eu coloco umas gotinhas de essência. É só pra dar um aroma a mais na massa. Mas é aquele ditado que eu falo, uma massa bem feita, uma massa bem batida. A massa de bolo é aquela que você bate, bate bem, muito bem. Mas assim, só pra você dar um toque especial, aí eu coloco essência de coco ou essência de baunilha. Que já é o meu padrão, tá? É o meu padrão. Mas se você for fazer, assim, um bolo rosa, você pode colocar uma essência de morango, só pra dar uma brincadeirinha, fazer uma brincadeirinha entre cor com sabor, né? Porque você vai dar uma leve saborizada. Aí, gente, desculpa, às vezes eu esqueço algumas palavras. Eu tô muito tempo aqui, eu não falo tão bem japonês. Mas a gente fala que aqui no Japão a gente cria o nosso português misturado com japonês. Às vezes eu esqueço até algumas palavrinhas em português. Aí por isso eu dou um tranco às vezes aqui, tá? Tá bom? Ah, qual é o seu Insta? Quero participar do sorteio. Douglas, Aline, Cake, Japão. Vou colocar aqui de novo. E vamos pra nossa decoração, né? E não esqueça, gente, de compartilhar com os amigos, pra vocês participarem também do sorteio do kit decorante. Segue aqui, convida os amigos pra seguir o perfil da Esverchef. Compartilha ali no direct com os seus amigos. Convida, olha, ali você pode convidar 50 pessoas. Então imagina, nós estamos com 94 pessoas aqui. Você, cada um compartilhando pra 50 pessoas, olha pra quantas pessoas nós vamos dividir informações tão boas. Porque o que eu vou falar agora? Depois que eu nivelar o bolo, a gente vai falar sobre corante. Um probleminha que todo mundo sempre me pergunta. Aline, qual é o melhor jeito, qual o melhor corante ou melhor forma de tingir o chantilly de vermelho? Nós vamos falar aqui sobre isso hoje, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Bom, eu tenho um bolo aqui, 15 centímetros. Massa de baunilha, né, massa branca, com recheio de prestígio e calda de leite de coco. Então, o nosso leite de coco aqui, ele tem... Ele fica bem líquido quando eu deixo ele morno, porque ele tem um teor de gordura um pouco alto. Só que, gente, pra molhar o bolo, isso é fenomenal. É muito bom. Então, esses branquinhos que tem aqui, é leite de coco, tá? Então, agora eu vou pegar o nosso chantilly, vou ter que dar uma leve misturada nele aqui, porque ele tá um tempinho já parado, né? E vamos começar a nivelar o nosso bolo. Vocês reparam que eu não vou pegar um pouco de chantilly e passar assim no bolo direto. E sair pegando farelo do bolo. Por isso que a gente pega farelo. Se você pegar um pouco de chantilly, passar aqui e só espalhando assim, você vai levar farelo de bolo. Olha como que fica a nossa espátula. Me fala aqui nos comentários quem já fez isso. Ou quem já fez, mas não faz, né? Então, isso aqui a gente não pode, porque a gente vai trazer farelo pra nossa decoração. E eu não quero trazer farelo pra minha decoração. Então, qual o melhor jeitinho? Você vem e só dá uma espalhadinha. Pode fazer a decoração com bico? Fazer com bico perler e passar em volta dele inteiro? Pode também. Cada pessoa vai fazendo o que é mais adaptado. Eu sou desse jeito antigo. Essa forma de decorar eu aprendi muitos anos atrás. Já faz o que? 14, quase 15 anos que eu faço bolo. E é dessa forma que eu sempre fui fazendo, né? Eu aprendi, né? Então, eu venho aqui e vou trazendo aqui pra minha parte de baixo. Se vocês repararem bem, como eu vou pegando de pouco em pouco, aonde tá a parte de cima, ele tá sujando. Então, eu tô tomando todo o cuidado pra espalhar só aqui embaixo a primeira camada. A espátula sempre reta e de acordo com relando na nossa base. Pra quê? O que eu não quero é que a minha espátula faça um cloche, né? Com o meu bolo. Porque se você fazer ele torto, ele vai ficar meio oval. Meio dando voltinha. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer um bolo com uma quina. Então, vou passar aqui. Eu fazia muito, não faço mais. Mas é isso aí. Eu agora, agora não vou fazer mais. Aprendi com você agora. Ah, Bel, fico feliz. Quanto de recheio você usou pra esse bolinho? Ah, estou aprendendo agora. Hoje não. Já fiz muito. Já fiz, já fiz. Aí, gente, tamo junto. Porque eu fiz há muitos anos atrás. Hoje não. Fiz há muitos anos atrás. Aí eu aprendi a fazer dessa forma. De pouquinho. Pegando de pouquinho, pouquinho. E você só dá uma dançadinha com a espátula. Por quê? O que você vai fazer? Dessa forma, além de não sair pegando farelo. Você também, você vai saber exatamente a espessura que está o seu chantilly. Por quê? O chantilly a gente tem que tomar cuidado pra ele não ficar chantilly puro, né? Tipo, ah, bolo 15 centímetros e 10 centímetros de camada de chantilly. 5 aqui e 5 lá, né? E também pra gente não deixar uma camada minúscula. O que que acontece? Se a gente colocar uma camada muito fina também de chantilly, a decoração pode cair. Eu, agora, eu vou contar um negócio pra vocês que eu acho que vocês vão ficar chocados. Eu sei que isso não é todo mundo que faz no Brasil. E tem certo tabu em relação a esse assunto. Eu congelo todos os meus bolos, até os de pasta americana. É, gente, como diz, não me julguem, tá? Mas eu faço isso. É o meu sistema de trabalho. Por quê? Aqui no Japão, eu envio o bolo pro Japão inteiro, inteiro, inteiro. De ponta a ponta. Todos os lados do Japão eu envio o bolo. E aqui a gente tem transportadora que trabalha, que envia os produtos congelados. Então, todos os dias que eu tenho produção, a transportadora passa aqui, mais ou menos no horário das 4 e meia da tarde. Ela pega todas as caixas e leva. E essas caixas se mantêm no congelador da transportadora aqui do Japão. E o bolo chega, 98% dos bolos chegam extremamente perfeitos na casa dos meus clientes. Então, por isso que eu tenho o costume de trabalhar com bolos congelados, né? E a pasta americana também é congelada. Não, não agu o bolo. Por isso que... Meu chantininho fica mole. Como faço para ficar firme? Procura saber a marca do chantilly que você está usando. Porque aqui no Japão, por exemplo, tem marcas de chantilly que se você usar para fazer chantininho, ele não dá ponto nem por milagre, tá? Então, agora sobre a guarda. Não, não há água. Por quê? Eu não congelo o bolo... Eu não molho o bolo com água. Eu molho o bolo com leite de coco. E o leite de coco, ele tem uma gordura também nele. Então, se você molhar com água, vai aguar. Agora, se você molhar com leite de coco, não. Por isso que eu tenho certas estratégias de trabalho aqui para o meu ambiente, né? Então, olha. Vamos botar aqui. Eu tirei todo o excesso. Espalhei. E vou alisar. Olha como ele já está liso. Vocês viram que eu não sofri alisando horas e horas e namorando chantilly. Isso só dá uma desligadinha no meu ar-condicionado. Porque aqui está calor. E eu tenho um problema sério com o ar-condicionado. O ar-condicionado começa a ficar ligado, ele começa a não me fazer bem. Então, eu desliguei ele. Como é o nome do seu Instagram? Do Aline Cake Japão. Eu vou comentar aqui, tá? Aline Cake Japão. Então, você molha o bolo com leite de coco. Isso. Qualquer bolo eu molho com leite de coco. Então, o que eu fiz? Eu padronizei os meus bolos aqui. Tanto de chocolate como de massa branca. Eu padronizei tudo. Quando é de chocolate, para não ficar aquela camada de leite de coco esbranquiçada, eu coloco um pouquinho de chocolate em pó no leite de coco. Ele fica escurinho e fica maravilhoso. Muito bom. Então, e os clientes adoram, adoram, adoram. Olha como foi fácil nivelar o bolo. Então, vocês viram que eu fiz uma camada aqui, fiz uma camada certinha. Porque se eu fosse fazer esse bolo sem ser na live, eu ia decorar ele em 5 minutos. Porque eu já fiz, é, tipo, a gente aqui no Japão fala shobo, né? Mas é, tipo, desafio, né? Aí, de quanto tempo eu decorava um bolo. A gente fez isso já em cursos presenciais. Eu consegui decorar bolo com bico 1M em 3 minutos e 40 segundos. Tudo bem que não ficou aquela, assim, 100%. Mas, assim, o básico, né? Falar, não, eu peguei, decorei e pronto, né? Então, aí aqui eu tô conversando, batendo um papo, conhecendo vocês, vocês me conhecendo. Sim, é, Ayane, leite de coco puro que eu uso. Então, pra quem que tá aqui no Japão, por exemplo, é um kit de 1 litro que tem naquela loja verdinha o Guilamo, né? Essa live vai ficar gravado? Eu espero que sim. Torço pra que sim. Então, eu vou pegar aqui. E vou dar uma hidratada no meu chantilly, porque ele tá um pouquinho querendo dar um pouquinho de trabalho, né? Tá, ele vai me dar um pouquinho de trabalho e vou pegar um bico folha. Eu vou fazer a lateral com bico folha pra gente falar sobre a pasta americana logo e também sobre o corante. Eu tenho um negócio pra falar muito importante sobre corante com vocês. Tem um assunto bem sério sobre corante pra gente falar, sobre a parte que muita gente reclama de tinge e chantilly de vermelho, né? Ai, fico feliz, Fátima. E, gente, compartilha. Vamos participar dos sorteios. Tem sorteio de kit de corante da Iceberg Chef. E tem sorteio lá no meu perfil também de uma vaga do meu curso Formação Profissionalizante de Confeitaria. Então, corre lá. Comenta na primeira foto que tem no meu perfil. É Iceberg Chef. Nossa, eu coloquei o... Aí, ó, você fica conversando, gente? Você fica conversando? Enquanto trabalha? Aí você esquece de colocar o bico no saco. Então. A Lili manda beijo para a Alana. Ela é super fã. Ai, Áurea, um beijo pra Alana. Um beijão. Alana, um beijo pra você. É bom congelar o bolo com pasta americana? Eu congelo, viu, gente? Douglas, eu congelo todos os meus bolos porque eles são obrigados a congelar. Pra eles poderem viajar o Japão inteiro. Ter todo esse passeio que ele dá por todo o Japão. Então, porque... Imagine. Daqui de onde eu moro, por exemplo, pra Tóquio, são... 800 quilômetros. E eu tenho um monte de cliente em Tóquio, por exemplo. 600 quilômetros, 800 quilômetros, uma coisa assim. Não lembro, né? Mas... Eu tenho um monte de cliente lá. E meus bolos vai lá. E o que que acontece? Se meu bolo sai daqui, por exemplo, hoje, 4 horas da tarde, vai chegar amanhã de manhã na casa do meu cliente. Então, ele chega no dia seguinte, viu? Como você prepara o congelamento dos bolos? Mas daí, ele viaja na câmera fria? Sim. Ele viaja dentro do congelador. E ai deles se eles tiram esse bolo do congelador. Eu mato eles. Então, eu vou vir aqui e vou usar um bico folha. Chantilly branco ainda. Você vai vir aqui e... Subindo. Qual é o segredo de trabalhar com os bicos? O bico... Trabalho com o bico de confeitar, vocês tem que pegar aqui. E os 3... Os 4 dedos aqui tem que trabalhar junto sempre. E a sua coordenação tem que trabalhar junto com a pressão. Você nunca pode trabalhar só um, tá? Então... Eu vou vir aqui e vou subindo. Um dos segredinhos também é a velocidade. Se você fazer muito rápido... Acho que ele tá muito pra pra cá. Deixa eu colocar mais pra cá. Que eu acho que vai... Melhorou, né? Aí no Japão é mais usado o pão de ló ou o amanteigado? Eu uso mais o pão de ló. O pão de ló eu uso pra bolo decorado. Aqui melhorou, né gente? Eu uso o pão de ló pra bolo decorado. E o amanteigado eu uso pra capo cake. Eu fiz um padrão de tipos de bolo, né? Então, pra cada tipo de produto eu uso um tipo de massa. Então, pra bolo decorado é só pão de ló. Pra capo cake eu uso só massa amanteigada. E pros meus bolos gelados, que fazem muito sucesso aqui no Japão, eu uso a massa com leite, né? Com leite quente. Eu chamo ela de massa macia. Porque aquela massa é tão macia que a massa pão de ló, na realidade, ela é uma massa aerada, né? Ela não é macia, ela é aerada. Então, e é muito boa. Aí, sobre o bico, vamos dar uma dica aqui. Se você fazer o bico, ó, bem devagarzinho, ele fica, ó, já fica diferente. Se você subir muito rápido, ó, ele vai ficar sem efeito. Então, olha como ele fica, ó. Eles ficam todos iguais. Porque a coordenação, ela vai junto com a pressão do... Junto com a pressão do meu... Do meu saco de conceitado. Então, eu aperto, faço a pressão e a coordenação tudo junto, ok? Bato gráfica, pode ajudar. Que número é esse bico? Esse bico que eu tô usando em si, é... Ele... Ele não tem numeração, eu acho. É, ele tá sem numeração. Eu comprei ele há muito tempo na China. Mas é muito tempo mesmo. Então, agora, nós vamos para... Deixa eu tirar o chantilly desse saquinho também. Que nós vamos agora, sabe por quê? Pro corante vermelho. Quem aqui já reclamou do corante não dar cor, o vermelho não chegar no vermelho, e o vermelho e o preto ficar amargo? Quem aqui já teve esse tipo de problema? Isso aí é uma questão, assim, questionável. Todo mundo já falou sobre isso comigo. Em diversos lugares. Diversos lugares do... No meu YouTube, no meu Facebook, em todos os lugares o pessoal comenta sobre isso. Aline, como que você faz pra chegar numa cor vermelha? Como você faz pro seu vermelho não amargar? Como você faz pra chegar no preto? Então, a gente vai falar sobre isso agora. Sobre amargar. Tem uma coisa. E tal que que foi uma das coisas que me fez, tipo, exigir... Sério, gente, eu exigi. Eu liguei pra Gabi da Iceberg. Falei, Gabi, eu quero os corantes da Iceberg aqui no Japão de qualquer jeito. Eu pago, nem se for o triplo, mas eu quero. Aí a gente fez parceria também. Mas eu liguei na Iceberg, eu fiz questão de ligar daqui do Japão pra Iceberg. Falei, eu quero esses corantes aqui. Por quê? Porque eu já usei corantes do mundo inteiro, gente. De todos os tipos. E da Inglaterra, coreano, americano, do Brasil. Todas as marcas do Brasil eu já testei. E o que eu me adaptei é um que tem na Inglaterra. Só que ele é caríssimo também. Custo-benefício até vai. Só que não é tão acessível conseguir ele, né? E os da Iceberg? Por quê? O que que acontece? Mas o corante não é o problema que a cor que amarga. O que amarga é se o corante ele já tá adulterado. Então, o que que eu sempre indico? Quando você pegou o corante, ele chegou, você pega, coloca ele no palitinho de dente e coloca na língua, experimenta. Vê se ele não tá com sabor adulterado. Se ele tiver com sabor adulterado, liga no revendedor, porque pode ter sido algum problema de armazenamento. Ou qualquer coisa, assim, tipo calor, choque térmico de calor e frio. Frio pra calor. Ou muito tempo num lugar só. Então, todos os corantes da Iceberg que eu experimentei até hoje, que veio da fábrica aqui pro Japão, pra mim, eu nunca peguei um amargo. E eu experimento todos antes de usar. Então, tem essa questão, amargo não é a cor em si que amarga. É se você experimentar o corante antes de tingir o chantilly, e você sentir um sabor diferente, liga no revendedor, na lojinha e fala, ó, meu corante tá com gosto amargo. Então, foi uma das coisas que eu comentei com a Iceberg, e quando uma pessoa falou pra mim, ah, mas uma vez eu reclamei, e falaram, é normal amargar. Não é não, gente. Não é normal amargar nunca um corante. Então, vocês pegam o corante novinho, bonitinho, tiram o lacre e experimentam. Porque pode ter sido erro de armazenamento, tá? Então, o que que acontece em relação ao vermelho e ao preto? O vermelho e o preto, eles são cores que você usa uma quantidade maior de corante. Então, como você vai usar uma quantidade maior de corante, a entonação do sabor, a entonação é pra coisa de áudio, né, ouvido, então não é a entonação. Ah, é o sabor, tá? Ah, eu esqueci já o nome da palavra. Mas, o sabor, ele vai acentuar, a acentuação do sabor no seu paladar, você vai sentir mais no preto e no vermelho. Eu não falo pra vocês que eu esqueço as palavras em português e confundo elas ainda pra piorar. Então, o que que acontece? Se você for pegar um corante rosa e ele tiver com um saborzinho adulterado, eu tenho uns aqui de outras marcas, de uma marca dos Estados Unidos, que eu até guardei pros meus alunos dos cursos presenciais, só de cheirar. Porque se você pegar o corante, abrir e fazer assim, e ver, só você... Vem esse aroma e você, nossa, tá com um cheiro estranho, aí tem coisa. Aí você experimenta pra desencargo de consciência, mas só de você cheirar e ele tiver um cheiro estranho, procura o revendedor, o fabricante, dá uma conversada, porque não pode. E isso eu conversei muito com a iceberg, porque o que eu gosto dos produtos é que nenhum chegou aqui no Japão até hoje com cheiro. Então, aqui, ó, ele não tem cheiro de nada, ele não pode ter cheiro. Então, o cheiro, o aroma do corante é o primeiro passo pra você saber se ele tá com um sabor estranho ou não. O segundo passo é experimentar. Aí, ele é amargo, ele vai até adormecer a língua. Então, o que que acontece? O rosa, se ele tiver com... você pegar um rosa com esse problema, você não vai sentir tanto. Por isso, se você for fazer um rosa bebê, pra um litro de chantilly, por exemplo, você vai colocar só umas gotinhas. E isso não vai alterar no seu produto. Então, por isso que muitas pessoas só falam do vermelho e do preto. Porque o vermelho e o preto, você vai usar uma quantidade maior. Então, quer dizer que, se o corante não tá legal, ele vai acentuar mais aquele sabor amargo. É esse o segredo, tá? Sobre amargo. Não é cor. É o produto. Então, a dica da Aline, experimenta os corantes antes, tá? E eu garanto que os da Iceberg nunca vão tá amargo. Se estiver, pode ser problema de armazenamento da lojinha que revendeu, do local. Aí, a questão de conversar, né? Conversar, perguntar e nunca aceite um, ah, é normal ser amargo. Não, não. Eu já ouvi isso e briguei com a pessoa, tá? Então, foi um racha na internet. É porque uma pessoa falou num comentário que um fabricante falou que era normal ficar amargo. Não, nunca, tá? Então, gente. Aí, sobre ver... Tonalidade. Tem algumas marcas de corante que, às vezes, demoram pra chegar na tonalidade. Eu vou pegar um aqui, da Inglaterra. Ele não é uma marca, assim, tão boa. Eu tenho dois produtos da Inglaterra aqui, mas eu vou mostrar o que é bom e o que não é tão bom. Tá? Aí, agora aqui é pra vocês verem sobre produto. Às vezes, o valor com benefício compensa em relação a você comprar muito barato. Igual tem uma marca americana que, aqui no Japão, é muito barata. Ela sai de graça, quase, pra mim. Só que ela não chega na cor. O vermelho, ele fica pink. Então, ele fica aquele pink rosa choque. Pra mim, não funciona. Se eu preciso do vermelho, por que o chantilly vai ficar pink? Fora quando ele vem amargo também, né? Então, qual a marca do chantilly é melhor? No Brasil, o pessoal fala muito sobre o Amélia, da Vigor, né? O Amélia Supreme, o pessoal elogia muito, tá? Eu nunca usei. E eu tô pra testar um da Ricks, que vai chegar aqui no Japão pra teste em agosto. Aí, se eu testar, eu falo pra vocês. O que eu uso aqui é uma marca japonesa, tá? Tá, e aqui, deixa eu só pegar, então, uma vasilhinha pra gente fazer a diferenciação. Ó, eu vou pegar um corante que não é do Brasil. Pra não falar, nossa, Lina, isso é bem sacana, né? Pegar um corante do Brasil pra mostrar a diferença de cor. Eu vou pegar esse, que é mais conhecido. Ah, esse americano. Então. Esse aqui, ele já tá com o sabor... Esse aqui eu levo nos meus cursos, esse aqui. Meus alunos sempre... Se meus alunos assistissem isso aqui, ele vai falar, ah, é esse mesmo. Meus alunos... Se tiver algum aluno meu do presencial, confirma aí pra mim se não é o corante que eu coloco pra vocês sentirem o cheiro. Deixa eu só limpar aqui, porque eu não quero fazer minha quinha na mão. Vamos limpar a sujeirinha. Então, vamos aqui. Eu vou pegar um pouquinho de chantilly. Vou até hidratar ele. Vou tratar ele com carinho, tá? Eu vou hidratar com o próprio chantilly, tá? Vou colocar aqui... Como faço meu chantilly não derreter em tempos quentes? Chantilly de qualidade. Tem que ser marca de qualidade. Pra quem chegou agora, compartilha essa live. Vai ali naquele... Nesse... Do lado do coraçãozinho. Compartilha essa live com seus amigos, porque vai ter sorteio de kit decorante da iceberg chef. E... Depois que acabar a live, tá? Não agora. Depois que acabar a live, pra quem for lá no meu perfil, seguir o perfil Aline Cake Japan... Vou até colocar aqui. Arroba Aline Cake Japan... E lá no meu perfil, no Aline Cake Japan... E comentar na primeira foto, iceberg chef. Vai estar concorrendo uma vaga do meu curso Formação Profissionalizante de Confeitaria, que eu ensino até algumas receitinhas da escola que eu frequento... Eu não sou formada. Eu frequento a escola Le Cordon Bleu aqui no Japão. Então, eu tenho umas receitinhas que eu tô colocando lá no nosso curso pra bônus pros alunos também. Tá bom? É... O Amélia Tradicional não é bom. Gente, ó... Sobre o Chutili do Brasil, eu vou deixar por conta as... As confeiteiras do Brasil. Deem dicas aqui nos comentários, por favor. Porque a Aline ainda não tá com acesso ao tanto... Eu vou pelo que o pessoal me fala do Chutili do Brasil. Ó, eu tô tentando pegar um pouquinho aqui. Ó, vocês tão vendo o tanto que tá caindo, né? Eu deveria até ter pesado. Pra ver a quantidade que eu tinha colocado em um, pra colocar a mesma quantidade no outro. Aqui, no meu bowl... Deixa eu colocar o bowl mais pra cá. Isso aqui agora... Ó, tem gente que usa no arca, o lalá... Então... Agora aqui. Vocês tão vendo... Dá pra ver o meu... Meu... Minha passinha, né? Vamos ver... Trazer mais pra cá, né? Mais pra mim. Isso. Que eu quero dar uma boa visão pra vocês aqui. Então, ó... Aqui... Eu vou colocar o Chutili da Esberg. Vamos... É, eu acabei colocando um pouquinho mais, só que esse tamanho é singelo. Porém, a gente tem mais corante aqui. Então, vou colocar mais corante, não, mais Chutili na minha vacina. Então, vocês veem... Aqui eu coloquei só uma colherzinha e aqui tem o triplo de Chutili. Vamos ver a cor que vai ficar? Lembrando... Esse corante aqui, ele já tá na minha mão e tá amargo. Ele chegou assim... É... Novo. Eu tirei o lacre e assim. Se é o fabricante, não sei, tá? Mas é... A maioria que eu pego chega aqui no Japão desse jeito. Chega pra mim assim. Só que eu não pego direto com o fabricante. Eu compro de outras lojas. Então, vamos ver a cor que ele vai ficar. Então, isso porque ele é o vermelho, tá? Ele é o vermelho, o vermelho tradicional. Ah, não. Ele é o vermelho natal. Ó, ele é o vermelho natal. Mas ele ficou... Hum... Bom, definam vocês a cor. Como ele... A cor que ficou. Né? É uma marca americana. Eu não vou falar marcas aqui, não. Vamos falar Iceberg agora. Agora vamos mexer o Iceberg aqui. Vocês viram que eu coloquei uma quantidade um pouquinho mais de corante. Porque também tinha o triplo da quantidade de chantilly, né? E coloquei ainda pra hidratar. Aí, o que que acontece? Quando a gente tinge o chantilly, essas coisas de vermelho, de qualquer cor. A gente deixa... Você tinge, acaba de tingir, você deixa ele descansando e ele vai subir um ou dois tons, geralmente. Então, como que tá o nosso vermelho Iceberg? E esse, o outro vermelho que não é da Iceberg. Então, qual é a questão? Esse aqui, ele sai muito barato pra mim aqui. Só que compensa eu investir no que tá muito barato pra ele ficar desse jeito? Então, compensa eu investir num que é boa qualidade. Isso porque aqui no Japão, eu além de comprar o produto, eu tenho que pagar o correio internacional, que é caríssimo. É caríssimo pros meus produtos do Brasil chegarem aqui. Só que eu sou bem exigente com meus produtos. Se eu falo que é, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou ter. Então, foi quando eu liguei pra Iceberg, há uns dois anos atrás, eu falei, não, eu quero os produtos de vocês aqui, não importa o valor nem do correio. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero dar qualidade pros meus alunos e para os meus clientes. Porque já pensou, um cliente pede um bolo romântico pro dia dos namorados? Pink. Porque ele pede vermelho e chega pink, porque isso aqui é um pink, é um pink meio... É um pink, né? Enfim, é isso, né? Era isso que eu queria mostrar. Aí eu só vou dar uma hidratadinha nele aqui. Eu vou colocar só mais um pouquinho de corante. Não, esse aqui não é um morango extra forte, não. Esse aqui é o normal. Então, por isso que eu falo, gente, você pegando um produto de qualidade, você vai chegar naquilo que você precisa. Eu não precisei gastar um pote de produto pra atingir um pouco de chantilly. E nem... Ih, ele chegou no vermelho, ele já tinha chegado no vermelho mais clarinho, a tonalidade dele é vermelha, que é essa a minha intenção. Então... Ah, eu também adoro. Corante desse bag. Sério, é... Enelize? 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 Sério, esse aqui é o vermelho. É o morango normal, vermelho morango. Não é o extra forte, não, tá? Ah, não. Esse aqui é o vermelho morango misturado com um pouquinho de vermelho natal. Porque eu misturei eles, lembrei. Porque eu faço também a misturinha de cor, às vezes, aqui, tá? Porque eu quero chegar num tom diferente, fazer umas brincadeiras. Adoro, né? Quem nunca, né? Então, a gente vai fazer o acabamento de chantilly aqui. Ah, aquele lise. Ah, pai, que tá com... Com FK. Aí eu vou pegar aqui o meu bico. Vou ligar meu ar de novo, que agora tá começando a ficar calor. Deixa eu só ligar meu ar. E aqui agora vai começar a ficar calorzinho. Então, é bom ligar. Só vou ajeitar o saquinho aqui. Pra nós fazer o acabamento do nosso bolo, né? Depois a gente vai fazer um coração de pasta americana ali. Não, às vezes você pode dar uma misturadinha aqui na elise. Você pode fazer teste de uma cor, tipo aqui, ah, o vermelho morango com o vermelho natal pode chegar numa tonalidade de vermelho diferente. Então, você pode gostar, né? Mas o vermelho morango da iceberg é um dos melhores que tem. Eu adoro. Tá chegando mais aí do Brasil. Adriana, marca de leite de coco? Olha, eu vou ficar te devendo, hein? Você está tendo aula em qual os horários? Tendo aula? Se for na minha página, depende. Você tá querendo dizer de live ou curso? Os meus cursos, eles já são gravados. Olha, eu tô com o bico 21. Esse é o bico 21. Aí eu indico da marca da Bicoflex. Ai, gente, pra quem não sabe, eu organizo o congresso de confeitaria. E dia 15 vai começar o congresso lá na página no Facebook, Aline Cake Top Class. Vai ser do dia 15 de junho ou dia 15 de julho. 110 lives de confeitaria. E a iceberg vai estar lá também, com vários confeiteiros. Ó, com o bico 21 você vai vir e ir fazendo o C e ponto de interrogação. Só que eu sou canhota, tá, gente? Quem aqui é canhoto? Eu sou canhota. Eu decoro o bolo com a mão esquerda. Muita gente me pergunta se tenho dificuldade. Eu tinha antigamente. Hoje em dia já, pra mim, é normal. Né? Ó, eu vou tirar... Eu coloquei mais chantilly aqui. Só que eu só vou tirar o excesso. Porque sempre quando você coloca mais chantilly na sua manga de confeitar, você tem que tirar um pouco o excesso. Então, vou vir aqui, fazer o mesmo trabalho que eu fiz, só que agora a gente vai fazer o acabamento pra quina. Que agora aqui nós estamos começando... Nosso bolo romântico. Agora ele ficou um pouquinho meio romântico, né? Tá branquinho. Prontinho. Eu vou tirar meu bolo de chantilly, porque agora a gente vai vir com a pasta americana. Que agora tá acabando. Tá acabando. E, gente, compartilha aí pra participar do nosso sorteio, tá? Sorteio de curante, sorteio de vaga do meu curso, pra quem lá no meu perfil, Aline Cake Japão, seguir, comentar, e... comentar Iceberg Chef na primeira foto que tem lá do meu perfil. Na última foto que foi postada, né? Bom, a gente vai falar sobre pasta americana. Ah, mas pasta americana não pode entrar. Ah, em bolo e chantilly. Eu já ouvi muito isso. Pode, tá? Eu faço. O que você não pode fazer com a pasta americana é querer colocar, assim, uma modelagem enorme, pesadérrima na lateral do bolo. Mas você colocar detalhes bonitinho aqui, até um laço, dependendo, flui normal, tá? Não tem crise. Ah, Douglas, brigada. Tá muito rápido. Ai, Carla, eu prometo voltar aqui numa próxima live e faço trabalho em bico mais devagar pra você, tá bom? Desculpa, é que às vezes a gente se empolga. Desculpa nós. O Hilton. O Hilton também tá no nosso congresso. A Jéssica Cassiana Biela aqui nos comentários também está no nosso congresso. Então, pasta americana. Pasta americana da Iceberg, gente, é muito boa. Por quê? Você não precisa pegar aquele um quilo de pasta, abrir e ficar aquela pasta lá ressecando, que não sei o quê. Vocês veem que eu tenho um pouco aqui, ela sobrou de um bolo que eu fiz hoje, que eu decorei hoje. Eu passo o plástico filme e depois do plástico filme eu coloco no Ziploc, que é pra ela conservar bem, tá? O que... Muita gente fala sobre pasta americana. O negócio, o lance da pasta americana é que a pasta americana não gosta de umidade, mas ela gosta de frio. Quanto mais o tempo tiver frio, mais dura ela vai trabalhar. Então, igual aqui está calor, ela está molinha. Então, ela não me dá trabalho. Então, e só misturar o pó com a água e vai ser feliz. Você não precisa... Ah, eu tenho que usar um quilo de pasta, abrir um pacote de um quilo e usar tudo. Não, você precisa usar um pouquinho, fazer uns detalhes, coloca a quantidade de água certa e manda ver. Então, vamos abrir aqui. Porque a gente vai fazer um trabalhinho... Quem aqui já usou patchwork? Cortadores de patchwork. Dá um trabalhinho, mas ele é bom, viu? Eu já usei muito patchwork. Aí eu tenho um coração aqui de patchwork que eu acho muito fofinho de coração. Então, eu vou ter que abrir um pouquinho mais. E vou apertar aqui. Ah, eu espero que ele não grude. Aí, uma dica para quem gosta de trabalhar com pasta americana é ar-condicionado, tá? Porque, por exemplo, se eu trabalho com a pasta americana no calor aqui da minha cozinha, com o ar-condicionado ligado, a pasta americana, ela já fica mais molinha. Ela é bem mais maleável. Grudentinha, normal. Quando ela ligou o ar-condicionado, ela começa a ressecar. Então, por isso que a pasta americana, ela gosta de ambiente seco e frio. Eu trabalho com pasta americana na temperatura mais ou menos de 18 graus, mais ou menos. Aí, o que eu vou fazer com o nosso patchwork? Se eu colocar ele aqui, ok, ele vai ficar bonitinho, né? Vou cortar mais um aqui que a gente vai fazer um romântico, né? Deixa eu trazer para cá. Ajuda? Vou levar para lá. Queria ver o modelando. Vamos trazer mais para baixo. Melhorou? Melhorou? Vou amassar de novo para vocês. Vou amassar de novo para vocês. Gente, eu não sei tirar os comentários. Se eu tirar isso, eu tenho medo até de fechar a live. Calma aí. Eu vou tentar, tá? Calma aí. Comentários. Pergunta. Não. Gente, eu não vou mexer porque isso vai dar ruim. Eu vou acabar derrubando que eu não sou muito acostumada com live no Instagram, tá? Acho que se eu fiz live no Instagram duas ou três vezes na minha vida inteira, foi muito. Mas eu trouxe ela mais para cá, tá? Aqui dá para ver melhor, né? Então, vamos aqui. Eu vou abrir a minha pasta. De novo. Ela grudou um pouquinho. Aí eu vou vir aqui só... Ó, para os braços. Esse rolo aqui é melhor. Fala aqui, o rolo de pobre. Gente, vocês não têm essa. Esse aqui é o rolo de pobrinho. Ai, como é que eu tô assim, hein? Tão baratinho esse rolo. Ele é antigo. Ele é velho. Ele é mais velho que a minha filha. Esse rolinho ali. Eu adoro ele. Eu só tenho um também. Vocês acreditam nisso? Então, o que acontece? Tá aqui, bonitinho. Ah, obrigado. Segue sim. Eu, com a cidade do sul do Brasil, de São José do Rio Preto. Quem aqui é de perto? Ou é de São José do Rio Preto? Aí, o que vocês podem fazer sobre o patchwork? O patchwork, ele tem um custo... Vocês viram que nesse, eu tive até um pouquinho de dificuldade de tirar. Vocês podem vir aqui. Ó. Tipo, fazer um empanado no cortador de patchwork. Aí você vem aqui e aperta nele inteiro. Você pode fazer duas formas aqui. Você pode vir aqui, tirar por aqui. Ou pode tirar como eu tirei esse. Você vai vir aqui agora. Com muita delicadeza. Aí agora é uma hora que pode entrar um palitinho de dente. Você tira por aqui. Ai, tirei. Isso já vai sair. Já pensou? Eu ia passar vergonha aqui na live? O negócio não queria sair. Ó. Cortadorzinho de patchwork. Esse cortador aqui, eu tenho ele já faz uns 12 anos, eu acho. Então, aí o que eu vou fazer? Vou pegar... Você pode usar amido... Sim, pode. Pode usar amigo... Amigo. Amido. Amido açúcar invalável. O que você vai fazer aqui? Uma almofadinha. Ó. Uma almofadinha. E... Você dá uma ajeitadinha nessa almofadinha. Você vai colocar assim. Por quê? Ele vai ficar em alto relevo. Aí o que você pode fazer aqui? Pintar aqui de dourado, sabe? Bonitinho. Coisa do tipo, ó. Como que ele fica. Eu não sei se esse vai dar tão certo. Acho que vai. Aí a mesma coisa. Vou pegar mais um pouquinho de pasta. Ai, você viu? Suzyane, que lindo. Ó, eu... Macambira. Eu vou tentar deixar gravado. Eu vou pedir pra Piceberg me ajudar. Mas qualquer coisa, depois eu baixo... Eu roubo o vídeo. Isso não é o fim... Não tem problema. E nem que isso for pra mim postar lá no meu YouTube depois, tá? Meu YouTube também é Aline Cake Top Class. Ó, como que ele fica. Como o bolo é de chantilly, eu não passei cola, porque ele vai suar aqui. E é natural suar, tá? Olha como que ele ficou. Aí você pode passar um dourado aqui, colocar uns corações pitititiquinho. Tem um aqui pequenininho também. Ó, olha esse aqui que de fofo. Esse aqui é muito fofinho. Deixa eu ver se eu consigo cortar ele aqui pra vocês. Ele é patchwork também. Eu era muito... Eu vou já aumentar pra vocês verem de cima, tá? No Telegram, eu tenho, tenho, tenho o canal no Telegram também. Lá no meu... Na minha página, a gente sempre divulga o Telegram. Deixa eu só cortar esse aqui só pra vocês verem como é que é o modelo. Esse modelo é muito bonitinho. Se eu conseguir tirar ele também, né? Porque o patchwork tem esse detalhe, tá? Às vezes você vai dar uma apanhada com eles. Vamos ver... Agora aqui que o bicho pega. Ó, vocês viram como que ele é delicadinho? Aqui não saiu. Ó, eu venho por cima e vou tirando ele. Eu queria pelo menos que vocês vissem o modelo dele. Porque ele é tão fofo, esse cortador, esse modelo aqui. Ó como que ele ficou bonitinho. Vou pôr até aqui no bolo, pra ficar mais bonitinho pra vocês verem. Aí eu vou erguer a câmera pra vocês verem melhor. Vou fazer ele aqui também. Deixa eu só guardar aqui. Eu passo o chocolate derretido atrás da pasta pra não amolecer a decoração. Pode ser também, viu? É que eu não... Não tem problema. Porque ele vai congelar, ele vai suar de qualquer jeito. Não tem problema não. Então, vou aumentar aqui. Vamos ver... Ó, vou colocar aqui pra vocês verem ele de cima. Aqui. Ó como que ele ficou. Aí o que vocês podem também fazer... É... Por exemplo, aqui, escrever o nome, sabe? Pro dia dos namorados. Escrever te amo. Coisas do tipo. Assim. Deixa a imaginação fluir, sabe? O legal de patchwork, essas coisas, é você deixar a imaginação fluir. Vou erguer aqui pra eu falar com vocês. E, gente, a gente finalizou. Olha só. E aí eu acho que a live aqui no Instagram é uma hora. E acaba uma hora quarta, né? Eu nem sei quanto tempo eu tô aqui. Já pensou? Acaba que eu nem vou me despedir de vocês, que faço de educação, né? Gente. Esses corações depois não vai papar no chantilly? Como que é papar? Defina, eu não sei. Que é papar, é tipo amolecer? Você fala, não, não, não amolece, não. E eu congelo ainda. Esse bolo vai pro meu freezer. Ele dá aqui, ele já vai direto pro freezer. Aí o que acontece? Quando ele começar a descongelar, ele vai dar uma suada. Mas é o que eu explico pros meus clientes. O bolo de pasta americana, quando você congela ele, o que ele não pode ter contato com a umidade. A umidade do congelador, do geladeiro, essas coisas. Só que quando ele tá no descongelamento ou saindo da temperatura gelada que ele tava em contato com uma temperatura mais quente, o que que vai acontecer? A pasta americana, ela vai começar a suar. Se ela tá bem estruturada, conforme ela entra na temperatura ambiente, ele vai começar a ressecar tudo. Ele vai voltar na cor natural da pasta sequinha, né? Então, é só questão de treinar. É igual eu falo pro pessoal, eu ensino muito isso lá no meu curso Formação Profissionalizante, eu falo muito sobre isso. A pasta americana, ela gosta de ambiente frio e seco. Ela não gosta de ambiente úmido e nem calor, tá? A pasta americana não é chegada em calor, não. Ela não gosta de umidade. Choveu, cuidado. Tá? O ambiente tá muito úmido da sua cozinha? Cuidado. Resseca ele, liga ar, faz alguma coisa. Mas a pasta americana, ela gosta de ambiente seco e ambiente frio. Dá pra trabalhar no calor? Dá, só que ela fica um pouco mais mole, tá? Pelo menos aqui comigo é assim, né? Então... Qual a durabilidade? Dá a pasta americana, do bolo, congelado? Ixi, ó. Dura bastante. Mas esse aqui eu vou dar com algum cliente esse final de semana, então eu acho que ele não vai durar dois dias. Mas eu, como eu tenho um tempo muito corrido aqui, eu faço os pedidos só com... Eu faço as encomendas só conforme pedida, né? Eu nunca deixo pronto. O máximo que eu deixo congelado é assim, ah, sobra massa, eu congelo. Sobra o recheio, eu congelo. Então eu deixo... Os itens da preparação do bolo pré-congelado conforme sobra das encomendas. Daí, ah, eu trouxe uma encomenda de última hora, bem, olha, eu só tenho isso, isso e isso. Porque o que sobrou do outro bolo tá congelado, monto o seu pra ontem. Ok. Entendeu? Então até tem uma praticidade. Mas o bolo inteiro decorado, muito difícil, eu deixei ele muito tempo congelado. Glória, é, essa parte do litoral, porque o litoral tem muita umidade no ar, tem que tomar cuidado mesmo. O que você pode fazer é assim, o que eu aconselho é, igual aqui no Japão agora, a gente tá em tempo de chuva. De junho até final de julho é, tipo, duas, três vezes por semana chove. Então é tempo úmido, né, pra trabalhar com pasta americana é complicado, só que liguei o ar-condicionado no frio, fechei todas as janelas, acabou a umidade. Ele resseca o ar muito rápido, pelo menos o meu ar resseca, né. No inverno, ar quente resseca meu ar, porque no inverno a minha cozinha aqui, o meu ateliê, ele chega em menos 5 graus, aí eu ligo o ar-condicionado pelo menos pra chegar nos 15, pra mim não trabalhar que nem um esquimó aqui também, né. Ah, é verdade, broca, vai ficar bonitinho. Sim, pode sim, gente. Calma aí, Douglas, você escreveu em japonês. Eu não sei ler kanji, tá, mas eu sei ler kanji, ua, kono, keiki, ga, não sei o que, kimashita, anata, ua, alguma coisa, saremasu. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. É que eu falo, que assim, eu não falo japonês, e eu sei ler hiragana e katakana, kanji, eu não sei ler, só minhas filhas, né. Só que eu falo que eu não falo japonês, eu enrolo as pessoas em japonês. Porque eu falo muito mal, então, aí eu enrolo, eu falo, ah, eu acho que eu entendi, eu deduzo o que acontece. O congresso, vamos falar um pouco do congresso? Congresso, do dia 15 de junho ao dia 16 de julho, são 110 aulas na página do Facebook, Aline Cake Top Class. Durante vários horários do dia, vão ter lives, assim, uma vez na outra, de manhã, de tarde, de noite. Dia 6 de junho, de julho, vão ser 5 ou 6 lives no mesmo dia. Então é assim, vai uma vez na outra, sabe. Ele diz que um oi, um prazer, um desejo de bom pra você. Não, não, ali tem coisa de bolo, ele não falou isso. Ele falou outra coisa, não tenho certeza. Mais e mais ou menos, né. Ele diz que um oi. Ah, ele diz que o Anichot, um no martiquei, que quem que desca, bolo, todo legal aí. Aí sim, que eu falei, não, isso aí, viu como eu sei algumas coisas. Viu, é, o brôcoli, é, viu, tem coisa que eu sei. Tá, tem um local aí. Arigatozaimasu. Aqui no Geopal, gente, tudo, gente, quando é agradecido, a gente agradece. Arigatozaimasu. Porque você se curvar a pessoa em agradecimento, em educação, é muito importante. Tá bom? Aí, sobre o sorteio. Pode falar? Não, então. Sim, claro. Sorteio. É, na... Sorteio de uma vaga do curso Formação Profissionalizante de Confeitaria. Lá no meu Instagram, comenta na primeira foto que tem lá, que é a foto que eu tava, que eu divulguei, que eu ia tá aqui no Instagram da Iceberg. É... Comenta Iceberg Chef. E vai tá concorrendo uma vaga. E pra todo mundo que compartilhou a nossa live aqui do Direct, vai ter o sorteio de um kit de corantes da Iceberg Chef. E segue a Iceberg Chef, segue a Line Cake Japão, segue todo mundo, pra todo mundo ser feliz. Tá bom? E, gente, lá no meu Instagram, eu vou tá postando sobre as inscrições do Congresso. Tem muito confeiteiro bom, gente. É muito bom mesmo. Eles dão, não, porque com o olho escaneia tudo, e você pode... Deus vai ver. Eles não dão. Não, não, não é bem isso, não, viu? Ah, é... Broccoli, creme, bandi, bandi, não, não, não é bem assim, não. Tem outros sentidos, viu? Mas isso aí vai pra uma live. Qualquer dia eu falo sobre isso um pouquinho. Lá no meu Stories, um pouquinho sobre nossas tradições. Tem coisas que, do Japão, que o pessoal fala no Brasil, que não tem muito sentido, tá? Mas tem coisa que tem. Tá bom? Então... É... Bom, gente, eu vou me despedindo aqui, antes que a live cai de vez, né? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi a primeira vez que eu fiz live aqui na Iceberg Chef. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo que me acompanhou aqui. No começo eu tava até com vergonha, tá? Tá bom? É... Fabiane, vamos postar aqui. Ah, o do meu curso eu vou postar no meu Instagram. E a Iceberg Chef provavelmente vai postar aqui no perfil da Iceberg, tá? Então, gente, olha, brigadão. Muito obrigada por ter me acompanhado aqui nessa live. Convide os amigos, eu vou tentar salvar a live aqui, vou ver como é que faz pra salvar. Que convide os amigos, chama a galera pra assistir esse bolo de Dia dos Namorados, que foi muita dica legal que eu dei pra vocês aqui. E foi de coração, viu? Tá bom? Então, olha, beijão, gente. Fique com Deus. E, ó, investe pro Dia dos Namorados. Oferece bolo 15 centímetros, sossegado pra um casal comer e se esbaldar, tá bom? Então, gente, qual é o seu canal do Instagram e do Telegram? Amor, é Aline Cake Japão. Eu vou escrever aqui de novo. E até com o meu perfil, só você clicar nele e pronto, tá bom? Gente, brigadão, eu fico feliz. Fabiane, obrigada, eu fico feliz que vocês gostaram, viu? Beijão, gente. Tchau. E agora eu vou ver como que eu faço pra salvar aqui. Calma aí, deixa eu ver. Salvar, calma aí que vai ficar um pouquinho aqui, tá? A live fica salva. Arigatouzaimasu. Doitashimase. Tenho certeza que deseja esse bichão, né?